Por quê? Fui querer ser bom, rapaz. Por quê? Fui querer ser bom, rapaz. Tá tudo mundo... Estamos de volta aqui, nosso programa. Se o Victor e Família é uma música que tem tudo a ver com o tema do dia. TV 10. Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor e paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir Puxa vida, essa música é uma composição do Roberto e o Erasmo Carlos Linda música Que eu tive o privilégio de gravar Mas eu quero mandar um grande abraço a todos vocês Essas famílias maravilhosas que acompanham o nosso programa Essa corrente do bem Que vai ligando um pro outro e avisando Ah, tá no ar o programa do Silvio Brito e Família E vai crescendo cada vez a audiência Eu sou muito grato a todos vocês Quero colocar à disposição de vocês todos O nosso canal no Youtube Que é Silvio Brito Oficial Lá vocês vão ter acesso Nossa, tanta coisa Tantas curiosidades Tantas surpresas Sabe que pra vocês Que vão acessarem lá E eu quero mandar também um grande abraço ao João Monteiro Nossa, o João Monteiro de Barros, filho O Sr. João Monteiro está sendo homenageado amanhã Amanhã nós vamos estar lá em Barretos Fazendo uma grande homenagem ao Sr. João E eu quero mandar um abraço Esse abraço é especial A equipe, a equipe da Rede Vida A que está aqui trabalhando com a gente O Wilson, os câmeras, né? O Wilson, o Anderson, o Sidão O Rafa lá na direção O Marcão no som O André, o Bruno O Abdi, né? O Abdi, esqueceram do Abdi Puxa vida Então, um abraço a todos vocês Mas eu queria mandar um abraço também O pessoal lá do Ômega 3 Do Joy Olha, eu quero falar com vocês Daqui a pouquinho vocês vão cantar Aquele sucesso que eu pedi Mas eu quero agora conversar com o Paulinho O Paulinho é um cara muito legal Olha lá, eu tô voltando Tipo o Michael Jackson, ó O Ômega 3 O Ômega 3 Foi o Ômega 3 Ele se entupiu todas as vezes O Ômega 3 fez tão bem pra mim Ele teve que ver Gostei tipo o Michael Jackson Tomei o Ômega 3 agora Que elétrico Ah, vamos cantar? Vamos A música que eu quero que vocês cantem No final lá é Vamos deixar pro outro bloco, né? Porque agora eu quero que você Puxa vida, podia recordar um trechinho Dos grandes sucessos É difícil porque são muitos, né? Tem mais de mil Fica difícil fazer tudo Mas vamos começar Qual assim a que você Considera um grande sucesso Da sua carreira como compositor? Nós temos mais de 1.300 canções gravadas Nossa, Chico Pelo amor de Deus Essa aqui foi um grande hit Que o Rio Negro e o Solimões gravaram Depois a gente entra um pouco Nas românticas, né? Essa aqui, ó É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E não demora a solidão Vai É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Nossa, sucesso, meu irmão! Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Deu namoro Do jeito que você me olha Já deu namoro Chico amado Nossa Mais um, mais um Olha, gente A gente poderia ficar o programa inteirinho Só relembrando o sucesso deles Essa aqui, ó Já que nós estamos na Páscoa, né? Estamos lá pra fazer... O programa é todo É É especial Eu acho que esse programa Eu acho que esse programa Tá todo mundo de bem com a vida O Brasil tá de bem com a vida Então essa aqui O Rio Negro e os Soribões gravaram E foi um sucesso muito grande De bem com a vida 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 Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com 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 a vida Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida Quer, 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 quer casar comigo Quer ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto, tanto faz Mas são muitos sucessos Muito sucesso, muita coisa O Bruno Marrone, quem mais? Rio Negro e Solimões, Daniel, Gilgeno, Rick Renner Mas qual que é a música assim que é teu xodô? As que fizeram sucesso Que você fala assim, isso aí Diz que cada música é um filho da gente Você é um compositor também, sabe? Mas eu acho que a música Vai Dar Namoro Ela chegou, ela me consagrou como compositor Então não só gosto da música Como eu devo muito a essa canção Que beleza Adoro demais Olha, você vê Eu falei no começo do programa Que esse programa poderia ser até dedicado Aos compositores Você representando muitos deles aqui Porque a figura do compositor ainda Lamentavelmente Não é citada nas rádios As rádios tocam as músicas Não citam o nome do compositor Às vezes, alguns emissores de televisão Também não colocam no GC o nome Aqui nós fazemos questão de colocar em todos Todas as músicas que saem o nome do compositor A gente procura ter um respeito muito grande por todos É o criador da obra, né? Então, gente É o grande tesouro É a fonte, né? Mas isso passou a ser uma cultura, né? Ninguém divulga Mas assim Não, hoje eu não estou falando nem o nome do artista mais Quer dizer, é uma coisa que, sabe? Na Páscoa também Não é Cristo o criador? É Sim E todo mundo é só coelho, chocolate O chocolate é o vilão da festa É Bom, nós vamos conversar muito ainda Porque eu agora quero voltar ao nosso Espelho Margem Vamos lá ao nosso quadro Espelho Margem Vamos lá, Rafa Então, vamos ver quem adivinha Ele, eu posso dizer para vocês que é uma figura muito carismática É É homem É muito carismático É brasileiro? É brasileiro Brasileiro E é também cantor Ah Parece ser gringo, não parece? Eu já ia dizer que era o Fagundes Cantor e Fagundes? É É Tem, tem, é Tem um olhar bem, bem simpático Sabe o que é que eu também não sei, viu? Eu também não sei Mas o Fagundes... A Vanessa está escondendo de mim, está fazendo igual o Caio fazia Está escondendo de mim Olha Sabe quem que eu estou desconfiado Que eu parece muito? É o Miguel Falabella Os olhos do Miguel Falabella, não é? Mas é cantor? Mas é um cantor É também cantor Só agora As outras dicas eu vou dar no terceiro bloco No terceiro bloco eu vou dar mais dicas para vocês Porque se eu der mais dicas agora, vocês vão acertar Vamos esperar Porque agora eu quero ouvir mais uma música do Landau Meu querido amigo Landau Vamos fazer um homenagem Meu vizinho A gente está falando de compositores, né? E também a gente tem muitos nomes no Brasil de tradutores Cantores que colocaram as músicas da maneira para a gente entender melhor Rocine Pinto é um grande mestre É É um deles Mas vou homenagear ele no segundo bloco No próximo bloco Mas agora Aldir Blanc e Zé Ramalho Grandes mestres Olha Essa música é do Aldir Blanc também? É Também Olha, vamos lá, vamos ouvir Landau Ah, um bilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com um coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela O grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração E não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Doura feito diamante E corta a alusão da gente E topa a vida pra frente E fingindo não sofrer Mas o peito doente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta E o semblante De mulher O passado de volta E o semblante De mulher Obrigado Bonita Conheça muito, né? Conheça ao círculo sumoso aí Não precisa nem tocar Muito obrigado Singela, né? Demais Essa música é uma canção internacional A espação especial do Jader Muito bonita E aí Aldir Blanc e Zé Ramalho Transformaram ela no hino da música brasileira Ela é mais brasileira do que americana Com certeza Entre a serpente e a estrela Mas a interpretação, né? É o diferencial, né? É o diferencial Com vontade de cantar Muito bom Bom, para onde nós vamos agora? Para o Cantinho Mineiro? Vamos lá, então, gente Vamos olhar o que ele está fazendo lá o quadro, né? Vamos lá para o Cantinho Mineiro Conversar com o Frei Edson E também, daqui a pouco Entrar em contato com todo o pessoal do Facebook Frei Edson, me diz uma coisa Essa pintura aqui Está quase terminando, gente Está quase no final Olha que beleza que está ficando Meu Deus Olha que lindo, hein? Agora, nós vamos Você vai terminar ainda essa pintura, né? Eu estou vendo aqui Essa aqui é a minha pintura Do fundador da congregação Ah, é? São José Marelo São José Marelo Marelo É em que nacionalidade? Italiano Italiano Norte da Itália Olha Nasceu em Turim Agora você é Sansei Sansei É Então Tem outros quadros seus aqui Eu estou vendo Olha aqui Você pergunta para ele Se ele é Sansei E não explica para o público É Sansei É, porque você é neto de japoneses Neto de japoneses É a segunda geração Nascida no Brasil, não é? A primeira é Nisei E Sansei, depois? Sansei É, a primeira é Nisei Depois Sansei, né? Está vendo? Não, eu fico pensando Porque se eu fosse público Que estava em casa Eu ia falar Ué, ué, ué Mas, e o que é Sansei? Não, eu ia pensar Que ia descender de alemão, né? Não, eu fico Foi aí, Edson Olha aqui, ó Olha aqui, gente Que bonito O trabalho que ele faz Vou mostrar um outro aqui também Que eu achei muito bonito Quer ver, olha Esse aqui Olha que beleza Que está ficando E Esse crucifixo também, né? Também Bonito, né? Muito bonito Parabéns Nós vamos conversar daqui a pouquinho A gente vai conversar mais Porque agora Nós queremos conversar Com o pessoal do Facebook Do Instagram Você continua aí com a pintura, né? Está ficando linda Meu Deus do céu Que beleza Que honra, viu? Honra para a gente Esse dia aqui Teve aqui o Paulo de Avone Que foi premiado no Louvre É, foi Expôs e foi premiado no Louvre Veio aqui Também pintou um quadro aqui Uma Joana Dark Linda, nossa Muito bonita Bom, vamos lá Margarita, ó Clarice Maricó Clarice Tudo bem Ele sempre esquece meu nome Eu estou acostumada Eu vou Vou falar um pouquinho O pessoal de casa Mandou aqui mensagem A Maria Aparecida Mandou assim Páscoa É vida nova É esperança De dias melhores Na certeza Da vitória Sobretudo Da vitória Sobre a morte Olha que É o grande significado Da Páscoa Essa ressurreição, né? Eu falo pra vocês Nossa Eu fico até meio orgulhoso Não posso ficar tão orgulhoso Assim, né? Posso ficar honrado Você mima muito Orgulho Orgulho no bom sentido Vai Desses Telespectadores maravilhosos Desses 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 Internautas Ele mima vocês Ele mima muito vocês Ó A Maria Helena falou Páscoa é renascimento Páscoa é renovação Oportunidade de vida nova E ela manda E ela manda um feliz Páscoa Pra todos de casa Olha, feliz Páscoa Pra você também E muito obrigado Pela participação De todos vocês Mais um só? Mais um? Pode? Que eu sempre olho pra lá, gente A Vanessa Ela fica assim Ó, a Valéria falou Páscoa é a ressurreição de Cristo E disse tudo Nossa É isso aí É isso aí Bom Agora, Clarissa Eu quero conversar com o pessoal Eu vou lá Na nossa sala de vídeo Da nossa casa Conversar um pouco Sobre o catálogo Do Cidio Oliveira O Cidio Oliveira É um grande empresário Uma figura maravilhosa Uma pessoa que criou Uma grande oportunidade Ao mesmo tempo Criou uma grande oportunidade Pra todos vocês De terem uma renda a mais Por mês Gerando assim Oportunidade a todos E também É Uma 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 atividade Que Tem a oportunidade De mostrar todos os produtos Da linha Cidio Oliveira Então eu Eu quero conversar com vocês Sobre a linha Cidio Oliveira Por isso eu vou lá Pra nossa Nossa sala De vídeo Isso aí, meus queridos amigos Esse é o nosso novo show Nos anos dourados Onde o sonho Não acabou No dia 1º de abril Nós vamos estar em Barretos Participando dessa homenagem Maravilhosa Ao senhor João Monteiro De Barros Filho Lá no Parque do Peão E no dia 3º de abril Nós vamos estar aqui em São Paulo No CTN E no mês de maio Nós vamos estar dia 6 Em Santos E no dia 22 Em Lambari É Dia 15 de junho No Hotel Tauá Lá em Caeté Minas Gerais E no mês de julho Nós vamos estar no dia 7 Em Andradas É Andradas Minas Gerais E no dia 21 Em Taubaté Dia 10 de agosto Nas Termas de Gravatal E no dia 14 de setembro Também em Gravatal Mas dessa vez No Hotel Gravatal Olha E já estamos programando A nossa volta A lá o Resorte Baixadinho E também Lá no Resorte Do Manso em Cuiabá Sejam todos muito bem-vindos Até lá Se Deus quiser